Charlize Theron em sua segunda chance como estrela de ação Jean-Carlo Esposito e Daphne King querem trabalhar com a Marvel Studios Tom Holland anunciou o início das filmagens de Uncharted e petição contra o cancelamento de Sabrina se aproxima das 150 mil assinaturas E aí pessoal, essa é a primeira edição do nosso projetinho aqui de notícias semanais da Oficina Geek e vamos começar falando de Charlize Theron a atriz falou um pouquinho durante a participação em um podcast norte-americano sobre como foi ter uma segunda chance para se consagrar como a grande protagonista dos filmes de ação ela que falou um pouquinho e reconheceu que Aeon Flux de 2005 não foi o grande sucesso que ele esperava e que depois que interpretou Furiosa brilhantemente em Mad Max Estrada da Fúria tudo começou a mudar depois disso ela protagonizou Atômica e o mais recente lançamento da Netflix The Old Guard se você não assistiu, nenhum dos dois assista agora neste momento depois que acabar o vídeo né na verdade inclusive esses dois filmes, tanto Atômica quanto The Old Guard já tem sequências sendo negociadas com a Netflix a primeira, Atômica, já está inclusive em desenvolvimento com o roteiro sendo escrito, a gente falou mais disso lá no Instagram então procura ali na notícia e dá uma lidinha se quiser saber mais sobre isso a atriz também falou um pouquinho da Marvel Studios falou que nunca recebeu contato para trabalhar no universo cinematográfico da Marvel por mais que tenha sido especulada no papel de Capitã Marvel antes da Brilhant ser anunciada ela também revelou que gostaria de fazer uma vilã ou uma anti-heroína no universo a gente fez até uma fancast lá na oficina, lá no Instagram então corre lá e dá uma olhadinha e façam aí as suas apostas ainda falando de Marvel Studios, Giancarlo Esposito de Breaking Bad e The Mandalorian falou que trabalhar com a Marvel Studios seria o próximo passo de sua carreira depois disso os fãs começaram a especular papéis para o ator Charles Xavier, Magneto, Norman Osborn e até Doctor Doom foram apontados para ele diz aí vocês quais vocês acham que seriam os papéis personagens ideais para Giancarlo Esposito no UCM além dele, Daphne King que interpretou brilhantemente a X-23 em Logan falou que gostaria de trabalhar com a Marvel Studios reprisando seu papel em entrevista ao Comic Book a atriz falou estar 100% dentro então Marvel, Kevin Feige, por favor só chame ela de volta e dê um jeito de colocar a X-23 lá falando de mutante, tem um vídeo novo no canal do YouTube falando a nossa, minha, teoria de como os mutantes serão introduzidos no universo Marvel então corre lá, assiste, já se inscreve no canal e curte o vídeo saindo um pouquinho de Marvel, mas nem tanto Tom Holland anunciou o início das gravações da adaptação em live action de Uncharted ele, que será a versão mais jovem do protagonista Nathan Drake vai contracionar com Mark Wahlberg, que será o Sully o filme é esperado para o dia 16 de julho de 2021 finalizando o nosso jornalzinho semanal aqui de hoje vamos falar um pouquinho sobre o cancelamento de O Mundo Sombro de Sabrina os fãs ficaram extremamente revoltados com essa decisão da Netflix e fizeram uma petição contrária a isso a petição que tem o objetivo de alcançar 150 mil assinaturas já tem 140 mil no momento da gravação deste vídeo e deve estar se aproximando dos 150 isso se já não passou no momento que você está assistindo inclusive teve gente da equipe falando que tinha até um crossover com o Riverdale planejado para o quinto ano será mesmo? ou será que é um blefezinho para a galera aumentar o hype aí pedir de novo que a série seja salva? caso Sabrina seja salva ou resgatada por outro canal ou streaming onde vocês gostariam de ver a continuação das aventuras da bruxinha comenta aí embaixo também e é isso pessoal muito obrigado por acompanhar aqui a nossa primeira edição espero que vocês gostem vamos tentar entregar para você aqui um resuminho semanal de notícias toda semana deixa seu comentário aqui embaixo desse vídeo vai lá no YouTube se você está vendo esse vídeo no YouTube vai lá no Instagram também que tem muito conteúdo extremamente interativo tem fancast de tudo que você possa imaginar já tem muita fancast lá inclusive está rolando uma série de One Piece para a gente fechar o bando do Chapéu de Palha do live action que vai acontecer na Netflix então corre lá participa de tudo deixa seus comentários ali para a gente comece a seguir muito obrigado a vocês que estão assistindo e obrigado a todos que acompanham a oficina há muito tempo é isso pessoal muito obrigado até semana que vem e aí Legenda Adriana Zanotto